Quais os benefícios de a gente aderir a um padrão alimentar vegano, né, comparado com o padrão onívoro, falando a nível de melhora de composição corporal, por que que é melhor o padrão vegano, né, então acho que esse é o ponto que eu queria trazer pra vocês, pra vocês entenderem, né. E aí eu queria também comentar, mesmo pra quem não é vegano, mas pra quem quer melhorar a sua composição corporal, aderir, né, a dias pontuais, intercalando dias, por exemplo, vou fazer segunda, quarta e sexta sem carne, por exemplo, né, melhora, tudo isso já melhora, já começa a mudar aí o processo, né, de detox, de desinflamar, de regularizar, e é um processo que é muito interessante, né, Então, essa é uma dica também, que eu sugiro, ou pra quem come carne três vezes por dia, comer carne uma vez por dia, já é um passo pra diminuir a inflamação, né, e aí a gente tem que pensar em todos os benefícios que a alimentação mais baseada em plantas traz, então vamos lá. Então, eu vou falar agora, comparando, né, vamos falar então, em termos, por que que uma alimentação onívora realmente pode vir a levar esse ganho de peso, né, comparando com uma alimentação vegana. Então, eu fiz um cálculo aqui, né, eu peguei, eu fiz dois cardápios, eu peguei um cardápio onívoro, no café da manhã, com queijo e ovo, no almoço, com carne, e na noite também com ovo, né, com, enfim, omelete, então coloquei carne uma vez por dia, não coloquei duas vezes carne por dia, que o padrão é comer carne mais vezes por dia, e eu fiz um cálculo em termos quantitativos, tanto de porções, então quantas porções de arroz, ou quantas porções de prão, enfim, calculei bem próximo e substituí as fontes proteicas por fontes de proteína vegetal, né, eu peguei esses dois cardápios e eu calculei quantitativamente, então quanto tem de caloria esses dois cardápios, né, então eu vou comentar aqui com vocês, só pra vocês terem uma ideia, então no café da manhã, vai café, leite, né, o cardápio onívoro, né, que é padrão hoje, todo mundo come tapioca, tapioca com ovo, enfim, então eu coloquei tapioca com ovo, queijo branco, aí eu coloquei uma fruta, mamão com aveia, né, e no cardápio vegano eu coloquei café com leite vegetal, pão integral, fiz a pasta de grão de bico, que é homus, né, substitui aí uma manteiga, aí uma, né, coloquei um tofu mexido, que substitui aí o ovo e o queijo, aveia com mamão, beleza. Aí nos lanches, bem parecidos, o almoço, então um prato de vegetais crus, hortaliças, aí eu coloquei quatro colheres de arroz integral, uma colcha de feijão, um bife e legumes cozidos, né, bem básico, não precisa inventar muito. E no vegano eu coloquei também as hortaliças cruas, tal, quatro colheres de arroz integral, duas conchas de feijão, né, porque eu vou ter, preciso pensar na proteína, então eu sempre coloco, né, a gente vai falar um pouco de cálculo de proteína vegana, então vegetal, que vem do feijão, e os legumes cozidos e sobremesa, que é um padrão, porque não precisa ser tão restritivo, então pensei num cardápio de uma pessoa que não precisa perder peso e que tá tudo bem, então eventualmente vem um docinho, vem um chocolatinho, e aí o vegano come mais paçoca, doce de fruta, alguma coisa assim. À tarde a gente tem, eu pus um lanche de iogurte com uma banana e granola, pra quem, pro cardápio onívoro, e vegano eu pus leite vegetal, a banana e pus linhaça, enfim, que é fonte de ômega 3. E no jantar eu coloquei omelete, queijo, pão integral e tomate, e pro vegano eu coloquei um hambúrguer vegano, pão integral e tomate. Certo? Então, qualitativamente ele tá muito parecido, né, e aí eu fiz os cálculos nutricionais, então vamos lá, só pra gente entender, nesse cardápio onívoro, que é um cardápio nada demais, sem gulosei, mas tinha lá um chocolatinho, tinha lá uma coisinha, esse cardápio simplesmente deu 2.700 calorias, tá? Dessas 2.700 calorias, quantos por cento, a gente entende isso, né, a gente olha quando vem essas calorias de modo geral, qual é a distribuição das calorias. Então, nesse cardápio onívoro, 32% vem de carboidrato, 17% de proteína, ok, nada demais, e 50% aproximadamente de gordura, e gordura saturada. Não sei se vocês sabem, né, um grama de gordura é igual a 9 calorias, um grama de carboidrato ou de proteína são 4 calorias, então o elemento mais calórico, né, de que a gordura está em uma porcentagem maior, por quê? Porque eu tenho proteína animal que é rica em colesterol, simplesmente isso, né, e quando eu pego o cardápio vegano, eu tenho 2.200 calorias, a gente está falando de 500, economia de 500 calorias, 500 calorias por dia, numa semana é meio quilo a menos na balança, então, a gente come super bem, né, só que a gente economiza, essas calorias, elas são, são, na verdade a gente come muito bem, porque a densidade calórica do que a gente come é menor, né, então, isso no final de uma semana, a gente realmente sente, né, dá até pra comer uma, se permitir alguma guloseima a mais aí, que tudo bem, tá dentro, né. E, então, vamos lá, esse cardápio vegano, então, 40, 50% vem de carboidrato, então, ok também, a gente tem 15% de proteína, então, a gente, quando a gente fala, o que é um cardápio bom? Quando a gente fala de 10 a 15%, né, então, o cardápio com carne é 17, com o vegano deu 15, e a gente tem 30%, 35% vem de gordura, mais ou menos, que é gordura insaturada, certo? Basicamente, da onde? Vem de, das oleaginosas de sementes, depois linhaça, tem o azeite que eu coloquei, tem o tahine que vai no homos, né, então, são gorduras boas, né, que tá aí dentro das preparações que a gente usa no dia a dia. Então, quando eu comparo, eu já vejo aí que a densidade calórica de uma alimentação onívoa é muito maior, tem uma concentração maior, não é nem volume de comida, mas é mais concentrado mesmo.